Eu tava conversando aqui com o Mazen e tava falando pra ele que a dedicação dele, do Yazan, o irmão dele, é gigante. Quem olha o dia a dia, vocês lá, tá falando assim, ah, são dois chefes de cozinha, ai que beleza. Mas é ralado, né? Trabalha muito, né? Sim, sim. É, dá muito trabalho. Comida árabe não faz. E não é rápido demais, tá fazendo muito lento, né? É, sim. Cada coisa tem recheio diferente, tem beijo diferente, não pode misturar. Se mistura, estraga. Cada coisa tem. É, mas vocês seguem a tradição da comida árabe direitinho, né? Sim. Quer dizer, não dá pra fazer um arroz, misturar com qualquer coisa e falar que é tal receita. Não, eu não posso. Mas por isso que vai dar certo, você vai ver. Já tá dando, mas vai dar mais certo aí. Eu tava comentando aqui com o Yazan, o quanto, com o Yazan também que tava aqui, enquanto a gente tinha matéria e o Yazan tava aqui, que dança, ele é professor de dança também, né? Dança árabe, né? O Dapki. Do quê? Dapki. Dapki. Precisamos de trazê-lo pra ele dançar aqui com o grupo. Podia ser, né? Podia ser ótimo. Bom, vamos começar a receita? Depois deixa eu apresentar o Yazan e a gente vai sentar ali e vamos conversar mais. Hoje nós vamos fazer um arroz marroquino. Que além de ser um arroz completo, gente, um prato único, é um perfume, é um sabor que tem esse arroz, né? É bem saboroso. Quando vocês servem, a tradição, é servir esse arroz árabe desse jeito, nessa mesa completa, assim? Sim. Com baba ganoush, com espinha? Não, ele vai, ele combina com ele e salada do colher da fresca. Colher da fresca é com bebinho, sabe? Esse que serve com ele, é bem gostoso. E a entradinha com baba ganoush? As pastas, hoje eu colocava a baba ganoush, romos, colher da seca. Esse no primeiro, antes de chegar o prato. Principal, né? Lá na feira vocês têm quantos pratos? Tem dois pratos, tem arroz com capta assado, tem o charuto folha de uva e tem mais de oito tipos de sanduíche e cinco tipos de esferra. Ah, é muita coisa, né? E umas oito tipos de doce também. Gente, é bem, bem variado. Vamos notar os ingredientes do arroz marroquino? A gente vai usar quatro chicas de arroz parbolizado, que é aquele, esse aí, ó, que não fica grudadinho, que ele fica mais soltinho. Cinco coxas de frango. Trezentos gramas de carne moída. A sugestão do Mazem é que a gente use capa de filé, tá? Quatro canelas em pau. Uma cebola grande, inteira, picadinha. Duas cebolas picadas. Você vai entender esse processo das duas cebolas já. Dez dentes de cravo. Dez gramas dessa mistura que é de sete pimentas, gente. É um aroma maravilhoso tem essa pimenta, né? É diferente da pimenta síria? É diferente. É diferente, né? Dentro tem pimenta síria. Mas aí na mistura tem mais coisas, tem cargumomo, tem gengibre, pimenta breta branca, e nossa moscada, eva doce, tudo misturado junto. Dá pra achar. Porque uma ouro, uma e outra, né? Dá pra achar fácil, viu, gente? Supermercado, casas árabes, empóris árabes. Não, tem bojinha, tem aquelas feras que sempre tem feras, tudo final de semana. Aí vai pedir tudo, muito três vezes. E pronto, né? Aí pronto. Fica fácil. É muito cheiroso, viu? Depois, ó, amêndoas a gosto. Cinco gramas de canela em pó, que a gente vai usar pra decorar. Óleo. E sal aí, a gosto. Cem gramas de manteiga sem sal. E folhas de louro, a gosto. Só isso. Por onde você começa, Amazana? Vamos começar no frango. No frango? Aqui a panela tá quentinha, eu vou aumentar pra você. Você deixa o frango dourar um pouquinho ou não? Tem que cozinhar ele. Ah, tá. E quando começa a sair a gordura, eu tenho que tirar todas as gorduras. Então você vai deixando o frango cozinhar e vai tirando todas as gordurinhas. Exatamente. Você põe algum tempero nesse frango ou não? Depois, eu coloco só, vai a canela e vai a cebola pra tirar o gosto do... Ah, eu vou... Quer? Tá bem quente. Ah, só pra tirar aquele gosto. Ó, tá bem quente, hein? Então aqui nós vamos cozinhar o frango só em água, sem sal e sem tempero nenhum, né? Sem nada. Tá. E quando tirar a gordura toda, você pode colocar a cebola, colocar a garganta dentro da cebola, aquela inteira, né? A cebola, então, quando a gente tirei toda, cozinhou o frango, a gente vai... Cozinhou o inteiro, quando começa a sair a gordura. Sim, mas você tá cozinhando, começa a ferver. É quase metade, é. Cozinhando. Eu vou tirando a gordura, coloco o cravo e coloco a cebola inteira. A cebola inteira, a canela... A canela, o pau. E a folha do... E a folha de louro. Exatamente. Então, mais ou menos aqui, vai demorar uns 20 minutos, né? 20 minutos. Pra chegar nesse ponto? Sim. Aí quando a cozinha fica pronta, aí o caldo vai pegar outra panela, a gente vai fazer a carne até ficar pronta o frango. Então, gente, só vou recapitular pra você em casa entender, tá? A gente vai cozinhar esse frango por 20 minutos. Nesse tempo, a gente vai vendo que a gordura vai subindo, pega uma conchinha e vai tirando toda a gordura. E vai jogando o foco. Passou 20 minutos, coloca a cebola inteira, o cravo, a canela e deixa cozinhar até que fique bem macia a carne. Exato. Ficou macio, separa a carne e o caldo. O caldo usa pra cozinhar o arroz. Vamos cozinhar o arroz depois no final, tá? Agora a carne moída. A carne moída, coloca ela sem nada no primeiro, né? Tá. Na panela, até tirar a água dela, sabe que vai sair água. Você vai soltando a aguinha, né? Exatamente. Você falou da capa de filé, eu preciso de um pouco de gordura, né, na sua carne? É. Pra ficar mais saborosa, né? Pra dar saborosa, se ficar sem gordura, fica seca, né? Tá. Agora, enquanto a gente espera chegar aqui a carne de pó, fico eu imaginando, você não falava português. Não. Falava árabe. Árabe. Inglês também? Ah, e pouco. Mas aqui no Brasil também não é muita gente que fala inglês. Você veio da Síria pra cá sem falar nada de português e começou a trabalhar assim? Sim. Teve ajuda de alguém? Na verdade, o primeiro faz comida, foi na feira, sabe, na madrugada, se vende comida. Aí eu aprendi sozinho. Ela tem muito árabe também, né? Tem muito árabe, mas não é esse meu que eu tô procurando. Eu tô procurando brasileiro. Porque eu preciso aprender. Se fica com árabe, nunca vou aprender a língua. É verdade. Aí fica o erro primeiro, o erro, o erro até... Até aprender. Exatamente. E você fala muito bem português. É difícil pra você? Foi difícil aprender português? É primeiro pouco, porque a língua não conhece, mas o português eu faço, não é difícil. Se eu ligar a cabeça, tudo vai dar certo. Isso é verdade. Mesmo que eu ligue a minha cabeça, que eu esqueça que tá acontecendo lá, eu quero viver agora aqui. É verdade. É por isso que eu tô vivendo, entendeu? E tá vivendo bem. Tá vivendo. Se fica pensando de lá, não vai dar nada certo. Pensa negativo, a vida não vai pra frente, né? Exatamente. Olha, aqui a carne já tá refogando. Agora, falando lá da sua família da Síria, você acha que a vida lá melhora? A calma se instala lá ou demora muito pra isso acontecer? Ah, agora tá pouco... é complicado ainda, não tá... Tá bem complicado, né? Aí a gente vai para a cebola. Agora a cebola frita. Não tá tranquilo também não, né? Porque lá a vida tá solta. Se chegou a bomba agora, se daqui a pouco, se não... Não tem como você planejar nem meia hora na sua vida, né? Não tem nada, não. Dá óleo, por favor. Do quê? Óleo. O óleo? É, aí de facilidade não tem nenhuma, né? E como que você vive desse jeito, né? Nesse estresse todo, né? É, se não tem... tem pessoas que não pode sair de lá também. Sabe por quê? Todos os países vizinhos da Síria, tudo fecham a porta. É verdade. Não há espaço para refugiar. Ninguém abre. Eu fui na Tailândia, meu. Ficou uma semana preso no aeroporto. Ficou preso no aeroporto uma semana? Eles não deixaram eu entrar porque eu saio da Síria. É o pecado eu saio da Síria. Tem que morrer lá, sabe? É isso que eu não entendo. Porque assim, tudo bem, se a pessoa é um bandido, assassino, traficante, está no meu país, eu não quero esse tipo de pessoas. Mas um trabalhador que não tem nada contra, que denigre a imagem dele, né? Por que não aceita? É, o problema é que o palestino mora na Síria. Nasceu na Síria, mas meu pai é palestino. Mas tipo assim, eu não sou refugiado. Aqui não tem diferença, é só o país. O Sírio tá com, sabe, que fala, agora tá me chamando refugiado. Pra mim, eu tô refugiado sempre. Normal. Quando eu não sou refugiado. Pode dizer, meu Arthur, a gente aqui em São Paulo também é um pouco refugiado. Por quê? Porque se a gente não pode sair, você não pode ter uma vida normal, pela falta, né, de segurança. Ele falou pra ele, sempre, esse guerra, tem guerra aqui. Mas não guerra de bomba, esse senhor. É guerra de tiro. Exatamente. Que não pode sair lá na Síria, você três, quatro horas de madrugada, você é mulher sozinha, andando na rua, ninguém mexe com você. Agora aqui tenta andar às seis da tarde sozinha. Aqui ano seis, se você que... Nem meu dia andar com a água. É difícil. É difícil. Esse tem que arrumar. Olha, tá saindo a gordura, vamos retirar. A gente já vai tirando. Quer por aqui, ó? Ah. Já tem esse. Ó, toda essa gordurinha a gente vai tirando, vai esfumando, né? Porque se deixa, se deixa, ainda estraga tudo o sabor. Fica com gosto de gordura forte, né? É, e o cheiro horrível, sabe? Não, não vai dar. Estraga o arroz, não deixa o arroz sair, o jeito que a gente quer, né? E olha, gente, esses são os segredinhos que muitas vezes ninguém conta, não. O lasagne, o lasagne hoje que tá contando pra gente tudo. E é assim que vocês cozinham mesmo, né? Na Síria. Qual é o teu prato predileto? Ah, tem muito. Tem muito? Tem um chama Sayadeu, com peixe, né? Aí vou ver se no próximo eu vou ensinar. Você ensina? Oba, eu adoro peixe. O peixe a gente cozinha com caldo, com salmão. Aí eu uso a caldo do salmão pra fazer o arroz. Hum, deve ter uma delícia, né? Depois aí, piscada branca, frita, bem gostoso. Hum, quero aprender, hein? Olha, gente, essa gordurinha a gente vai jogando fora. Imagine a quantidade de gordura, ó. E o sabor com o mumu, deixando só aqui. Outra coisa. Né? Esses, agora vai achar uma diferente. Essa bola, pra tirar também o gosto do gordura, o gosto dele. Aí a gente vai colocar esses assim, ó. Espertar o cravo, né? Da Índia. É só espertando. Só espertando. Vou jogar assim, mas assim fica melhor. Aí eu uso a de subola e ele pra... Sim. Juntos, sabe? E essa cebola depois fica uma delícia pra gente comer. Eu adoro. Ótimo. É porque já tá sem gordura, só vai ficar o gosto isso. Vai pegar o gosto do frango, vai ficar maravilhoso. Tá muito bom. O que que mais vende lá na barraca de vocês? São sanduíches, na verdade. São sanduíches? Isso. Mas os lanches são os que mais saem? Os lanches, os fichas também. Também, né? Que o meu irmão fazendo lá comigo. É porque vocês também estão ali na Faria Lima, perto do Largo de Pinheiros, não é? Uhum. Da Rebouças, Largo de Pinheiros. E é aquela região, gente, uma região de um trânsito intenso. De pedestres, gente também pegando ônibus, pegando metrô. Então é uma forma mais rápida das pessoas comerem também, né? Sim, aí tem muita empresa que sai, tem meia hora, vinte minutos pra comer. De almoço, é. É boa lá. E tudo chega, tá tudo pronto, combinado. É, isso é bom, né? O espaço é legal, sabe? Eu vi, arrumadinho, né? É. Senta, a noite é muito tranquila, não tá... É, tem espaço que deixa, sabe, bagulho assim. É organizadinho, né? É, organizadinho, muito boa. Aqui a gente vai deixar essa cebola, então, deixa eu empurrar aqui. Pra desse, ó. Até que fique bem cozido o frango, né? Isso. Vai começar, sai a gordura. Quando tiver gordura de novo, você vai tirando. Vai tirando também. E vou colocando mais água, caso haja necessidade, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Na região que você trabalha, também lá no Bom Retiro, que você mora e tudo mais, existe ali um aglomerado de pessoas do mundo inteiro. E quando você encontra com algumas pessoas que no seu país não eram pessoas, né? Benquistas bem-vindos. Quer dizer, aqueles países todos em guerra. Obviamente, aqui em São Paulo, pra quem não é de São Paulo, a gente vê iraquianos e iranianos trabalhando todo mundo junto, junto com sírio. E não tem essa história, gente. Junto com judeus, junto com alemão, junto com todo mundo. A gente não tem essa coisa aqui do caso da religião. Ah, você é cristão, então eu sou muçulmano. Não. Esse tudo que tá passando lá, que mostrando na TV, assim lá, sabe? Sobra, deixa, coloca na cabeça de pessoas que muçulmano, por exemplo, é perigoso, que mata pessoas. Não assim, nenhuma religião que libera pra você tirar o biscoço de alguém. Esse tudo que eu faço. É um contrário, né, na verdade, né? Sim, eles querem quebrar a Síria e conseguem quebrar a Síria. Então, mas aí, por isso que eu te perguntei como que estava na Síria, porque a gente vê que muitas vezes os noticiários, as televisões, acabam mostrando sempre de uma forma errada o que acontece. Pega por um prisma, só por uma forma de enxergar a situação, e aí você fala, este é errado, este é certo. Não dá pra ser assim, não é todo muçulmano, como é todo cristão, que é bom, nem todos, que são ruins. Sim, nenhum país pode falar, ah, ela é perfeita, tudo boa. Não, nenhuma família, na verdade, vai ficar tudo completa. Vai ser alguma que vai estragar tudo. Isso, você falou, mas tem uma laranja podre, né? Mas não pode falar que tudo, família é ruim, entendeu? É verdade. Não pode falar, ah, tudo brasileiro é ladrão, por exemplo. Não, mas tem muito... Mas tem muita coisa que acontece. Ela é meu irmão, já há oito meses aqui, já foi dois vezes assalto. Ele falou pra mim, ele tava contando. Eu, já há dois anos e meio, nunca aconteceu comigo. É, mas você teve sorte. Eu acho. Você quer dizer, agora você tem sorte. Porque aqui a situação tá complicada. Agora pimenta. Agora pimenta, tá? Na carne. Na carne. E antes se... Esse é o segredo pra dar esse sabor maravilhoso, esse arroz marroquino também, né? Isso. Aí o caldo do frango que dá... Que também dá mais sabor, né? Isso, porque já limpou tudo, tira tudo a gordura. E olha, gente, vai cozinhando... Olha, tá branca. Tá branquinha, é verdade. Entendeu? Não... Não tá aquele amarelo de gordura, né? Isso, se ele ficar amarelo, então tá uma coisa errada. É verdade. Não pode. E a carne também não pode ficar muito esturricada, né? Não, não. Isso, aí mesmo. Ó lá. Já fica bem saborosa. Hum, cheirinho hoje, gente. Nossa Senhora, tá ótimo. Agora... Arroz. O arroz. Esse arroz, ele não gruda, né? O bom dele é isso. Ele fica sempre bem soltinho, né? Isso. Lá vocês usam esse arroz parbolizado também? Às vezes eu só comi esse arroz. Só com esse? O branco é muito... É difícil pra alguém comer, né? Esse é muito gostoso. Olha, as pessoas aqui, as pessoas não gostam. Mas quando você faz, ele não vai achar que ele é parbolizado. Não, porque o sabor fica ótimo, né? Agora, por quê, gente? Porque tem que estar bem temperadinho. Porque esse arroz, sem ele sozinho, tem um sabor mais forte, né? Sim. Tem pessoas que não gostam, tipo, pasta de alho. Mas quando você... Pessoas vêm comer na minha barraca um sanduíche chauarma, por exemplo, um farrita, vai a pasta de alho, ele me diz que eu só quero pasta de alho, sabe? Porque não tá muito forte, que dá sabor, mas não tá muito... Tá equilibrado, né? Isso. Gente, o arroz entra cru na carne, porque agora ele cozinha junto com essa carne e junto com esse caldo do frango, né? É metade água e metade caldo de frango? Olha, se quer mais rápido, aí pode misturar, se tá muito, coloca muito tempero aqui, pra não deixar o sabor também muito forte, pode colocar pouco água. Ah, tá bom. Só pra dar um saborzinho do frango, né? Aí você pode tirar o caldo. Você falou que não é fácil falar com a sua família na Síria, né? Tem hora que você consegue, tem hora que você não consegue. Não é tão rápido quanto a gente imagina, né? Não. Você fica quanto tempo sem falar com eles, às vezes? Às vezes, fica um mês, às vezes... Um mês? É, às vezes, dois, três... Sem conseguir? É, porque não tem luz sempre lá. A pessoa só sabe lá estragar o negócio do luz, o negócio do água. Não sei por quê. Eu acho que esse não vai encontrar o presidente. O presidente não vai morrer de fome. Quem vai morrer de fome é a pessoa. É verdade. O problema não... Não sei, é muito complicado. Ninguém... Aqui no Brasil também é assim. A pessoa tem a manha de estragar os ônibus e o metrô, que ela mesma vai usar. A Dilma nunca vai sair o presidente. A Dilma vai usar? Não. O presidente lá do Congresso vai usar o metrô e ônibus. Então, por que queimar o metrô e ônibus? Queimar o negócio aqui, arrumar o gás, pra tudo. Pra quê? Pra você se morrer de fome. Quem vai sofrer é o povo, gente. Pra falar depois que o presidente que queima isso. Presidente não. Se eles quebram o presidente, já pega ele faz muito tempo. O problema deles não é o presidente. É verdade. Eles que quebram a cera, faz mesmo o que aconteceu na Iraque. Depois entra tudo que fica... Ah, tá com... Sabe? Tudo que tá com toda pessoa síria. O que tá acontecendo na Síria. E ninguém abre o Brasil e entra em nenhum país. É verdade. O Brasil que abre, né? Nenhum país árabe deixa... Nenhum sírio entrar, né? E me dá 48 horas na Libana, o Brasil sai do Líbano. Ele sai. Ele sai 48 horas no Líbano e sai. Mas eu tava até conversando com teu irmão, quando a gente passava a matéria, que a Zan... Vai colocar aqui? E eu tava comentando com ele o seguinte. Eu, os meus olhos são grandes, meu nariz é grande. Dá pra todo mundo ver as duas coisas. Quando eu entro nos Estados Unidos, eu sempre vou pra fila, que eles vão ver. Se eu tenho droga, passa na mão, faz teste. Na entrada e na saída do país. E vai pra fila, é revistado, olha a bagagem. Então, existe de fato esse preconceito? Independente da nacionalidade. Olha pra você e fala assim. Ah, você tem algum pezinho lá onde eu tenho que tomar cuidado. E aí, tudo bem, a gente entende, gente. É um cuidado que os países têm que ter por N motivos. Mas a gente não pode deixar que o exagero domine, né? Não pode, não. Se generalize, né? Esse é o problema, que é difícil pra achar essas pessoas que entendem isso. Tem que... Sempre tem que falar. Eu sempre falo também. Muitas pessoas que trabalham com comida, mas não sabem nada a ver com comida. É verdade. Eu quero mostrar pra todo mundo o que é comida árabe. De verdade, né? De verdade, original. Porque uma cliente vem na minha bagagem, come minha esfirra. Olha, esfirra, uma massa bem fininha. Fininha, bonita, né? Ela falou, nossa, é muito ruim. Eu falo, por quê? Desculpa. Ruim? É, porque ela comia no Habib, se ela acha o Habib, vê se ele é árabe. Aquela massa aqui é esse tamanho, sabe? Mas aqui é onde? Ela falou, esse não, esse não esfirra. Do Habib, esse esfirra. Eu falo, meu, o Habib é só nome. Não tem nada a ver com a Árabe. Essa é uma oportunidade pra gente conhecer. Pelo menos eu, quando viajo, a parte melhor da viagem não é você ir onde os turistas vão. É você ir onde o povo daquela região vive. Eu, quando fui pro Egito, fui pra lugares e comi em lugares que os egípcios comiam, não que turista come. Então, você vai comer o que, de fato, é a comida daquele local, né? E não o que se faz de uma forma internacional, aquele prato, pra todo mundo achar que é mais eletizado. E não é o que o povo come, né? É verdade. Agora a gente tá fazendo amêndoas, mas não pode querer deixar ela derreper inteira. Coloca amêndoas. Não queima, né? Pra não queima, exatamente. Pra ficar tudo a mesma cor. Tá. E a manteiga que vai dar aquela cor e sabor pra amêndoa, né? Isso. E quando você pode usar a manteiga pra esquentar o frango. Colar o frango com manteiga, que tem sabor do nozes, dá muito sabor gostoso. Vai ficar bem gostoso. Gente, o frango não vai dar tempo da gente terminar o cozimento dele aqui, mas a gente tem ele já prontinho aqui. Então, o que aconteceu? O caldo, como o Mazen disse, a gente vai usar uma parte pra cozinhar ali o arroz com a carne moída. Já foi refogadinha, do jeito que você acompanhou. E aqui a gente vai pegar o frango e vai desfiar grosseiramente, não pequenininho, né? Não, é grossa e tira tudo a pila, tudo o osso, não tem nada. Tá. E coloca lá em cima. E vai ser em cima do prato, tá? Pra decoração. E as amêndoas também demoram pra ficar prontas, a gente tem elas aqui já tostadinhas. O arroz fica assim, ó. Ó, que lindo, né? Desse jeito a gente pode guardar num vidro que dura bastante também, né? Sim, a amêndoa você pode deixar um mês. É, né? Ótimo, sem geladeira, sem nada, se quer. Tá, um mês. Gente, olha esse arroz, que delícia. Pena que vocês não podem sentir o perfume. Bom, né? Vamos montar esse daqui? Pode ser, Mazen? Tá. Eu olho pra você aí? Tá. Fico de olho pra ela não queimar. É que ela demora um pouquinho também, né? É, se demora, né? Pra começar a pegar a cor, né? Mas quando começar... Quando pega, né? É. Pega rápido, porque a amêndoa se quenta bem rapidinho. É. E aqui, gente, o frango, do jeitinho que a gente cozinhou, a gente só desfica e coloca. Não refoga, nada disso. Nada. Ele já é bem saboroso, né? Porque o amêndoas que vai dar sabor também, decorar agora, né? Ele tá tendo tempero dentro, não precisa refogar. Mas se depois falta comida, quer esquentar no próximo dia, eu não quero usar o caldo, pode usar a manteiga do amêndoa. Ah, tá. Essa manteiguinha, né? É da sabor gostosa. E vai tá bem saborosa. Exatamente. E agora a gente decora com as amêndoas, né? Uhum. Hum, que delícia. Eu vou desligar aqui o fogo, que não vai dar tempo da gente chegar no ponto aqui. Mas, gente, ficou bem explicadinho hoje essa receita do Mazen, hein? Bom que depois ele volta com outras receitas pra gente aprender as receitas corretas, né? Sírias. Sim. Isso que é o melhor. Aí no final eu posso colocar a canela em pó. Ah, só um pouquinho. Só um pouquinho, porque já tem o canela, né? É, verdade. Mas sobrar... Dá um charme, um sabor, né? Já pronto. Vamos pra mesa, que o Mazen e o Yazan estão esperando a gente. Já conversamos bastante, né, Yazan? E você, nove meses aqui nem isso, já foi assaltado duas vezes? Duas vezes. Aonde que você foi assaltado? No... No... No Bréssimo, na Rua Bréssimo. Ah, na Rua Bréssimo. É perto da situação. É, mas eu vou te falar uma coisa. Aqui em São Paulo não tem lugar pra ser assaltado. Qualquer lugar é lugar. Qualquer lugar é lugar. Quando vocês fazem os pratos lá na feira, o que mais encanta em vocês? Quer dizer, a curiosidade das pessoas de conhecerem os pratos, é você ver depois o quanto que elas descobrem que essa é a esfirra tradicional e não aquilo que a gente vê por aí. O que é mais legal pra vocês nesse trabalho? Pra mim é charuto. O charuto é o que causa mais impacto nas pessoas, né? Sim, eu gosto quando eu faço também. Ah, é quando você faz. Você curte cozinhar também, né, Yazan? Sim. Ah, ele me cinhar quase. Então eu aprendi agora. Mas você sempre cozinhou também, né? Sim, com ele. É, com juntos, né? Vocês têm mais irmãos na Síria? Não sou. Só é. Só vocês dois? Bom que agora vocês estão juntos, né? Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos provar? Vamos. Gente, ó, vamos provar esse arroz com arroz marroquino. Lembrar pra você seguir direitinho o passo a passo que o Mazen passou pra gente, tá? Mas é diferente daquilo que a gente fala com arroz marroquino. Cada pessoa tem uma receita diferente, sabe? Não, não é diferente. Mas é esse que... Ele não é pesado. Não é pesado. Não fica com muita gordura, né? Sim. Por isso tem que limpar tudo. Frango, falei pra você. É, muito bom. Eu faço aqui sete meses. Não dá fermento com a comida brasileira. Todo dia só com a comida árabe. Talvez você me perguntam por que você não come comida brasileira. Você agora sabe por que? Nossa, maravilhoso. Não, eu já sei por que. Porque eu amo comida árabe. E, gente, o jeito que eles fazem é muito diferente. Não desmerecendo outros lugares e outras pessoas que o zinham. Mas é muito leve, sim. Quando a gente vê aquela história de... Ô, mamá! Quer provar o charutinho? E a roda tem que ir lá, gente. Peraí, vem do lado de cá. Juju vai trazer a cadeira. Vou passar aqui na frente. Peraí, senta aqui. Não precisa sentar, não. Não. Não precisa sentar. Senta aí. Olha aí. Ô, obrigada, viu, Julinho? Obrigada. Aí você prova o charutinho. Nossa, que delícia. Ah, mas você não quer provar esse arroz? Nossa, ele é maravilhoso. Eu só vou aqui pra você. Ah, eu pego aqui pra você, ó. Tá tudo quentinho. Você vai ver que diferente que é esse arroz marroquino dos meninos. É muito bom. Bom, só pelo fato da mão dele já ser árabe, já deve ser diferente. Então, nós duas temos o oposto do preconceito. A gente é fã mesmo do povo ar. Não é mesmo? Eu sou meio libanês. É meio libanês, então já viu. Agora, comida brasileira. O que vocês mais gostam de comer? Olha que delícia. Eu já comi arroz, feijão e beijo de frango. E feijoada? A feijoada a gente não come. Vocês não comem? A gente não come. A do porco. Ah, a cor do porco. É verdade, muçulmano. É verdade. Só o porco eu não come. Mas você sabe que tem muita gente que faz feijoada branca também, né? Não, só não colocaria linguiça. Coloca linguiça de frango. Já comeu? Não, quase. Não. Eu estou com estrogonova aqui, experimentado. Estrogonova? Estrogonova. É, eu gosto. Você gosta? Eu não curto estrogonova. Tem muita brasileira que eu não curto, mas não sei o que eu gosto. Você gosta brasileira mesmo, estrogonova, né? Não, estrogonova, do jeito que você faz no Brasil, foi modificado totalmente. A receita é bem tradicional, bem diferente. Aqui tem uma brasileirada, né? Eu não curto, não. Eu prefiro essas comidas assim. Bom, né? Muito bom. E pastel, essas coisas, não é bom? E pastel, pizza, como é feito aqui, vocês gostam? A pizza é normal, não sou brasileiro. É normal pra gente. Pra vocês é normal. É bem parecido com o que encontra na Síria, né? Eu estava falando que é verdade. É um afronto, dá uma esfirra que a gente mostra com um árabe daqui. Olha a massinha. Gente, olha a massinha. Eu vou abrir pra você ver. A massa da esfirra, que é esfirra síria de verdade. Olha. A recorta. Olha. Experimenta. Tá vendo, gente? É outra história, né? Quer provar, Tio? Pega aqui, vem cá. Vem, Tio. Pega aqui esse fio. Ó, te falei que o povo aqui adora. Ah, atravessa! Era uma, né? É muito diferente, não é, mamã? A massa é diferente. É leve, né? A fermentação é diferente também? Não, mesmo, mas o jeito que fazer. Eu estou aprendendo o jeito de fazer. Eu fazia, por exemplo, tabule, que era uma coisa que eu fazia e que achava que estava arrasando. Fazia tudo errado, né? Tudo errado. É como uma coalhada. Tem que saber sorar direitinho pra ficar do jeito certo, né? É coalhada. E a temperatura. É. Até o alvava ganude, tem que assar o berinjela no ponto. Não pode nem queimar e nem ficar cru. Tem que limpar ela bem, porque o berinjela sempre que tem... Eu vi, eu adoro isso. Olha... O berinjela dentro dela sempre tem bicho, sabe? Tem que limpar tudo. E tem que escolher muito bem a berinjela que não seja furadinha. Quando assar e temperar, colocar a coalhada secca. Tem pessoas que eu não coloco a coalhada secca. Eu coloco a nozice na minha nozice. Ah, você coloca a nozice? Eu faço com nozice. Olha, agora lembrar, gente, que tem duas oportunidades de vocês provarem os pratos todos do Oriente, como eles chamam, lá com o Mazem Cuiazã. Tem a feira que acontece... Na Rua Oriente. Na Rua Oriente. É a partir de sábado e domingo agora, né? Isso. Que você falou, Mazem. Vai até o final do ano? Até o final do ano. Sábado começa às 13 até às 10. Tá. Pra pessoa se pode parar o carro, tá tranquilo. Das 13 horas? Às 13. Ah, das 3 da tarde, às 10 da noite. Às 10 da noite. Tá. E domingo às 10 até às 10. Das 10 da manhã às 10 da noite. A gente vai poder provar isso tudo e muito mais que vocês têm lá, né? Sim, eu tenho mais porção. Lá eu vou servir só as sanduíches, né? Tá. Esses pratos tudo, hoje vai no biquinique, que todo dia tem. Então, segunda, terça, quarta, às 11 até às 4. E quinta, sexta, sábado, às 11 até às 10. Domingo fica até às 8. Até às 8 da noite, né? Uma pessoa que não trouxeram você assim pra fazer uma festa. Acabei de falar isso com o Mazem. Sabe o que eu falei isso pra ele? Falei, Mazem, você devia fazer festa domicílio. Vocês vão se dar tão bem. Saber. A gente tem muita família, a gente gosta de fazer festa, mas não tem muita disponibilidade pra ficar cozinhando o tempo inteiro, né? Por exemplo, eu chamo, contrato vocês pra irem cozinhar na minha casa, pra fazerem um jantar pra 20 pessoas. E aí vocês ganham muito mais e tem uma qualidade melhor. Você pode fazer outros pratos diferentes também. Vocês vão se dar bem. Vocês cozinham demais. Eu faço, sempre faço aniversário, faço aniversário completo. A gente tem grupo também, com cantor, com dançarinhas árabes. Aí vai ter um show árabe completo. A comida tem no cantor. Olha! Olha, que agora descobriu mais dois. Vou passar pra vocês o telefone, gente, do Yazan e também do Mazem. Lembrar, pra você provar essas delícias todas, são duas oportunidades. Ali, na Faria Lima, com Rebouças, como chama o espaço? Piquenique. Piquenique, né? Você pode ir lá que você vai provar essas delícias todas e mais lanches e outras esfirras. Ou, a partir de sábado agora, na Rua Oriente, nos horários que eles falaram. Depois, vocês vão deixar os horários certinhos? Eu coloco nas minhas redes sociais. Viu, Tutu? Depois, pega os horários certinhos das feiras, eu ponho nas minhas redes sociais, pra você hoje à noite poder pegar. Vá, que você vai se encantar com o sabor... Não é, mamã? Eu já comi muita receita árabe, vou, mas a de vocês é embatida. Parabéns, viu? O telefone, ó. É o 0-11-949-62-2037. 0-11-949-62-2037. Querendo contratá-los também pra fazer um jantar, pra você fazer uma festa, o telefone é o mesmo. Espero que vocês voltem mais vezes, viu? Sim, sim. Obrigada, viu? Obrigado, professor. Muito legal, parabéns. E o sucesso, muito bom. Gente, ó, vou te falar. Maravilhoso. Mamã falando. Nossa, que delícia, eu nunca comi nada. É muito bom. Vá até lá que você vai gostar bastante. Bom, não se esqueça, hein, nosso Batalha na Cozinha. Você tem uma oportunidade de participar do nosso Batalha. O que você tem que fazer, primeiro de mais nada, tem que saber que você não pode ser um chefe de cozinha, um especialista em gastronomia, não pode. Você simplesmente tem que ser uma pessoa que goste de cozinhar. Pronto. Vai escolher pra gente uma comida de boteco. Porque o Batalha na Cozinha desse ano é de comida de boteco. Então, o que é comida de boteco? É croquete, é mandioca frita, é frango a passarinho, queijo de coalho. Bom, tem tanta receita, né? Essas receitas que a gente vê hoje em dia em botecos. Vai mandar pra gente essa receita. Não esqueça que é você que vai preparar a receita, tá? Então, tem que saber preparar a receita direitinho. Depois, vai preencher o questionário todo no site, que eu já vou te passar, que é o tvgazeta.com.br barra mulheres, barra quadros, barra Batalha na Cozinha. Preenche direito o questionário. Deixa um telefone também, tá? De contato pra gente poder ligar pra você. E aguarde. Não esqueça que tem que fazer um vídeo também com o celular deitadinho, dizendo o porquê que você quer ser escolhido pra participar do nosso Batalha na Cozinha. Celular deitado. Se você coloca de pé, fica com aquelas barras na lateral, não fica legal, não. Então, com ele deitadinho e pode esperar que em breve nossa produção vai te ligar. Mas, gente, tem que ser ligeiro que logo a gente começa a gravar, então não dá pra perder tempo, não, tá? Veja lá, ó. tvgazeta.com.br barra mulheres, barra quadros, barra Batalha na Cozinha. Comida de boteco. Espero te conhecer. Então, aproveita e mande logo.